Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Sepalpena GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Lula da Silva disse estar perto da vitória logo na primeira volta. O antigo chefe do Estado brasileiro, Lula da Silva, mostrou-se confiante numa vitória logo na primeira volta nas presidenciais de domingo. Prometeu dar início à reconstrução do país. Transmitido ao vivo pelas redes sociais, a Superlife Brasil da Esperança abriu a última semana da campanha de Lula, que procura um terceiro mandato à frente dos destinos do país. O evento contou com a participação de vários músicos, como Daniela Mercury ou o fundador da banda Pink Floyd Roser Walters. Contou igualmente com vídeos de apoio de celebridades brasileiras e estrangeiras, como os atores Mark Ruffalo, entre outros. Todas as eleições em que eu participei, eu tentei ganhar no primeiro turno, afirmou Lula da Silva, sublinhando que neste ano estão mais arrosados e maduros. O antigo presidente brasileiro puxou dos galões numa tentativa de agarrar mais votos dos indecisos e da chamada terceira via política. Relembrou a plateia que um homem de consensos, prova disso, é o seu candidato a vice-presidente Geraldo Altschmin, que em 2006 chegou a ser candidato contra Lula. O candidato disse ainda que nunca antes na história do país, movimentos populares, sindicatos, trabalhadores de diferenças políticas se uniram no primeiro turno para o apoiarem. E pela revolução que foi feita na educação brasileira. Eu será, se Deus quiser, o futuro senador do Estado de São Paulo. E é uma pena, e isso nós vamos discutir, depois das eleições. Uma eleição que pode, por fim, a guerra que tomou conta desse país, desde a chegada do atual presidente. Basta de tanto ódio, de tanta destruição, de tantas mentiras, de tanto sofrimento e de tantas mortes. Nós vamos agora mesmo, no dia 2 de outubro, reconstruir o país. A eleição presidencial no Brasil tem a primeira volta marcada para 2 de outubro e a segunda para 30. Como é, é invisível que o Brasil não conhece, e nem o mundo. O primeiro-ministro de Portugal anunciou que vão entrar na polícia judiciária até 2026 mais 1.100 elementos efetivos. Estes vão reforçar as carreiras de inspeção e investigação criminal de especialista de polícia científica e especial de segurança. Amanhã mesmo, será publicada uma portaria da Sra. Ministra da Justiça e do Sr. Ministro das Finanças, definindo o quadro plurianual de ingressos na polícia judiciária até 2026. E, portanto, até 2026, na carreira de inspeção e investigação criminal, entrarão mais 750 efetivos. Na carreira de especialista de polícia científica, mais 250 efetivos. E para a carreira especial de segurança, mais 100 efetivos. Creio, por isso, que estamos em condições de poder dizer que a polícia judiciária está e continuará a restar reforçadamente dotada dos recursos humanos que necessita para continuar a fazer aquilo que sempre tem feito com mais meios ou com menos meios. Assumem, hoje, compromisso com a Justiça, com esta polícia judiciária, mais 97 inspectores. Permita-me considerar este momento e data um dia histórico. Porque é um dia que se consolida a recuperação que temos vindo a excitar. Uma recuperação estruturada para, de seguida, se entrar numa fase de crescimento. Antevemos que nos aproximamos de um círculo diferente, agora mais virtuoso, no cumprimento da nossa missão. Porque não podemos, nem queremos, esquecer os momentos dramáticos em que nos encontramos há alguns anos, com gritante falta de meios humanos, os quais apresentavam uma média excessiva de idades. Chegámos quase aos 49 anos de média de idade dos nossos inspectores. Assistimos e vivenciámos momentos de profundo desânimo e descrença generalizada. Hoje, mas hoje mesmo, o dia é muito diferente. Em quase 80 anos da nossa vida coletiva, esta é a primeira vez que, no mesmo ano, assumem compromisso 197 novos inspectores. 100 em março e, imediatamente a seguir, entrarem vocês, os 97, no Instituto da Polícia Sociária e Ciências Criminais. Nunca isto tinha acontecido. É obra. É uma alegria imensa. Os tempos que se adivinham não serão, pelo que diz, certamente fáceis para a Polícia Sociária. Sempre demos resposta preventiva e repressivamente aos fenómenos criminais que foram surgindo e nunca ajeitámos as nossas responsabilidades e assim continuará a ser. Velhas ameaças passaram a ter uma escala global. A Polícia Sociária tem mostrado que é esta aposta eficiente, esse investimento seguro, esse retorno garantido na justiça e na segurança dos portugueses. Contribuindo ainda para que esses patamares sejam alcançados no espaço geoestratégico em que nos inserimos. Convosco cerraremos fileiras no combate à corrupção, à fraude, à criminalidade económico-financeira, desígnio maior, como é bem sabido, deste 23º Governo Constitucional, a cujo programa hoje se corresponde, com o reforço dos quadros de inspectores, de que cada uma e cada um aqui será garante. E não deixaremos de continuar a alimentar o esforço de vos dotar das melhores condições e dos melhores meios, incluindo instalações, dos quais também depende o sucesso de todos estes combates que vos esperam. A mais antiga igreja da ilha de Cabo Verdeana, de São Nicolão, prepara uma festa risa para assinar os 280 anos. A igreja matriz de Nossa Senhora da Lapa, a mais antiga da ilha Cabo Verdeana, de São Nicolão, é um caso raro de longevidade. Depois das limitações da pandemia, prepara uma festa risa para assinar os 280 anos. A história da igreja de Nossa Senhora da Luz da Lapa, e sua homenagem a uma igreja do norte de Portugal, na Nossa Senhora da Lapa, que esta igreja é das mais antigas que temos em pé, está em funcionamento, data-se do ano 1745, então, muito antiga, e a igreja está bem conservada, por acaso. É uma igreja, uma, frente de uma ribeira, de um vale, queimadas, que em tempo já foi zona também importante aqui na ilha de São Nicolau. Construída em 1745, no Vale de Queimadas, junto à ribeira, o templo, recordou o parroco Elisio Lopes, representa uma homenagem a uma igreja do norte de Portugal, a Nossa Senhora da Lapa. E é uma igreja que foi restaurada no início do ano 2000, acolhedora, aconchegante, feita de pedra mesmo, e depois a igreja onde tem a torre, ficava o cemitério, depois o cemitério, penso que com Napoleão Bonaparte, o cemitério foi destruído, e agora tem lá hortas e cultivos, mas a igreja fica dentro de um vale, de uma ribeira, está em bom estado, mas ainda pretende. Precisa algumas obras. Sim, algumas obras, umas intervenções que é preciso, mas é uma igreja aconchegante, bonita. Bom, nós, ao todo, são 13. A caminho dos três séculos de existência, a igreja foi recebendo obras ao longo dos anos. A última grande intervenção decorreu em 2000, como o restauro de vários espaços. As intervenções, em boa parte, dependeram do apoio dos imigrantes locais. Contando as duas paróquias, são 13 comunidades. E essa é, sem dúvida, mais antiga? Essa é mais antiga, sim. Da ilha não há dúvida? Não, da ilha não há dúvida. Sem dúvida, é a mais antiga da ilha, que está de pé em funcionamento, a igreja matriz na Alciaralapa. Recebeu obras há pouco tempo, em início de 2000, recebeu obras. E nós temos, já temos, como moramos em 75 anos, da paróquia, da igreja, e temos alguns projetos para fazer ali algumas obras, de que passa por pintura, por outras coisas, que, por exemplo, pretendemos fazer. Elísio Lopes assumiu este fim de semana as funções de parroco na vizinha Ilha do Sal. Mas, ainda assim, espera que em São Nicolau, o próximo aniversário do templo, seja devidamente assinalado. Sim, sim. Nós, por acaso, celebramos um redondo em 2020. Só que estávamos na pandemia e fizemos muitas atividades, mas, infelizmente, não houve aquela aderência e difusão como queríamos. Mas, sim, talvez daqui a 3 anos, 280 anos, sim, uma coisa mais rija, mais bem preparada, com projetos e tudo. E com obras, entretanto. Todos os domingos e todas as semanas, missas semanais, cultos ao longo da semana, também aos domingos, é o centro da paróquia. A igreja, embora é mais pequena que muitas capelas que temos, mas continua a ser a sede da paróquia da Nossa Senhora da Luz da Lapa. Há cerca de 15 minutos de carro, a povoação local conta com menos de 3 mil pessoas profundamente católicas, tal como o restante arquipélago. Em Portugal, a FENPROF estima que asa mais de 100 mil alunos sem todos os professores atribuídos. Considera um problema que afeta a escola de todo o país e que se poderá agravar nos próximos tempos. Nestas duas semanas, e portanto até ao dia 23, portanto ainda não passou uma semana, o ano letivo abriu com 3 quartos das escolas, eu diria precisamente 73,5% das escolas do nosso país terem falta de professores. De 1 a 34 professores, tudo aconteceu nas escolas, e portanto, como há pouco disse o exemplo, de um agrupamento onde faltavam 23 professores. obviamente que a falta se sente principalmente nos agrupamentos de escolas, uma vez que têm desde o pré-escolar até ao 9º ano e por vezes até ao 12º ano, mas também nas escolas secundárias, muitas delas das grandes cidades, onde há um envelhecimento maior do corpo docente, se sentiu muito essa falta de professores. dizer que se em 3 quartos das escolas e agrupamento faltavam professores, muitos destes professores ou destas faltas estão a ser colmatadas com o recurso a não profissionalizados, a diplomados que não são docentes, que são jovens que não optaram pela profissão de professor, e se calhar pelas dificuldades da vida, de encontrar emprego, acabaram agora por, depois do alargamento das habilitações próprias, por optar por vir dar aulas. E só para dizer que se a situação, esta situação não é tão visível, por exemplo, no Norte, onde só 2,7% das escolas, portanto, o número baixinho das escolas é que teve necessidade até agora de recorrer a professores apenas com a habilitação própria, no centro, portanto, já baixando aqui na geografia do nosso país, no centro e, sobretudo, porque já parte mais sul da região centro, Leiria e por aí, já se sente um pouco mais, 20% das escolas tiveram de recorrer à contratação de professores com a habilitação própria, isso através da oferta para a contratação de escola, mas, por exemplo, na zona da Grande Lisboa e no sul, sobretudo, Algarve, 60% das escolas e agrupamentos, 60% só nas duas primeiras semanas já tinham recorrido a docentes não profissionalizados para dar aulas substituindo os professores. Significa qualquer coisa como pelo menos 80 mil alunos sem aulas. Eu atrevo-me a dizer, sem errar, que são, de certeza, mais de 100 mil. O BE quer que o governo português requisite alunosamentos locais pertencentes aos maiores proprietários como os fundos imobiliários. A medida visa acalmatar as carrenças na habitação para estudantes por todo o país. Nós precisamos de medidas que combatam os preços absurdos da habitação em Portugal e elas passam seguramente pelo fim dos vistos gold, pelo fim da capacidade dos fundos imobiliários a adquirirem tanta habitação, pelo fim dos regimes de benefício a residentes não habituais por impor regras ao mercado ou ao alojamento local que não tenham sido feitas. Há depois também uma outra parte que tem a ver com ter oferta pública e é muito importante que haja um parque público de habitação e que haja residências públicas para os estudantes. Nós hoje estivemos aqui numa residência que é boa mas poucos estudantes têm acesso a ela porque há muitos estudantes a quererem e poucas vagas de residência. Estão a ser alargadas. Temos propostas de emergência e temos duas propostas. Uma proposta apresentada pela vereadora pela Beatriz que depois ela poderá falar melhor tem a ver com permitir que em Lisboa haja mais repúblicas universitárias com o apoio que a Câmara possa dar a estudantes que se organizam para arrendar uma casa e aí terem um projeto de república. Estamos a apresentar no Parlamento uma outra proposta de emergência porque é preciso agora garantir que os estudantes não desistem de estudar e que podem estar em todo o país não é só para Lisboa esta proposta é para todo o país onde tantos estudantes deslocados não encontram neste momento um quarto onde possam estar e que possam pagar que é que o Estado faça um levantamento das necessidades mais experimentes e que requisite esses quartos ao alojamento local dando preferência àqueles grandes proprietários de alojamento local que podem perfeitamente durante algum tempo ter parte dos seus alojamentos destinados a residência estudantil. Os proprietários normalmente queixam-se bastante de barriga cheia. Em Portugal há mais imóveis do que famílias do que pessoas nós na verdade não precisamos de mais construção e do ponto de vista ambiental e climático seria um erro nós estarmos a aumentar a construção a impermeabilização dos solos com todos os problemas que isso traz quando temos na verdade tantos imóveis vazios tantas casas de habitação que não servem para morar ninguém portanto a ideia de que é preciso construir mais é uma falsa ideia é errada não bate certo com os números uma cidade por exemplo como Lisboa ou como ao Porto o problema não é a construção o problema é para que é que servem as casas e nós temos tantas casas vazias nas mãos de vistos gold de residentes não habituais de fundos imobiliários em puros processos de especulação imobiliária tantas casas para alojamento local que aliás depois em períodos com menos turismo nem sequer tem um uso muito intensivo vamos usar as habitações que temos não vamos criar mais problemas ambientais mais problemas climáticos mais problemas às nossas cidades não precisamos o que precisamos é de usar de uma forma sensata as habitações que existem os valores de referência estão na ordem dos 230 euros por um quarto por uma pessoa são os valores que são utilizados neste momento nas residências mais do que a requisição o governo sabe quais são os casos mais urgentes de estudantes a precisarem de casa qual é a dimensão do problema que não é igual em todas as cidades ou seja nós não queremos para a Universidade de Lisboa é um problema de todo o país e portanto esse levantamento tem de ser feito e por outro lado também o que nós achamos é que é preciso pedir esse esforço aos proprietários de muitos alojamentos locais isto é uma proposta provisória nós achamos que o alojamento local deve ser limitado não mudamos a nossa proposta de princípio mas em relação a esta medida o que temos dito é que o problema é quem concentra muitas unidades de alojamento local quem concentra muitas unidades de alojamento local pode seguramente ser chamado a este esforço com um pagamento que seja razoável tendo como referência os pagamentos que hoje se usam para as residências universitárias e claro indo nós aos grandes proprietários de alojamento local não pomos em causa também a sustentabilidade das próprias empresas A ministra da Defesa de Portugal defendeu que o novo conceito estratégico da defesa do país deverá ser compreensível e lesível para a sociedade civil aponta para meados de 2023 a conclusão do documento A União Europeia tem vindo a reforçar as suas capacidades de defesa de forma muito evidente ao longo dos últimos anos tem desenvolvido mecanismos e instrumentos para esse reforço e é nesse processo que estamos nós também envolvidos continuaremos a fazê-lo procurando que esse trabalho resulte em maior segurança para todos os Estados-membros e portanto é isso que continuará a ser feito A ideia de um exército europeu é uma ideia que é um pouco ambígua e suscetível de múltiplas interpretações eu diria que o fundamental é cooperarmos o mais possível também com a NATO reunirmos esforços para nos capacitarmos mais e melhor para enfrentar desafios que são também comuns e há várias formas de fazer isso A secretária de Estado do Turismo de Portugal considerou que se um novo aeroporto estivesse resolvido o setor seria o melhor motor para a economia nacional a governante recusou comentar a Santa Reina como possível localização Se é por via da privatização se é por via da nacionalização enfim, a mim não me cabe dar nota de qual o caminho preferencial teremos vários colegas de governo que falarão do tema com muito maior prioridade a mim só me cabe dar conta que queremos uma TAP forte que possa ajudar o nosso turismo para que possamos ajudar Portugal Para tanto temos vindo a trabalhar com todas as companhias aéreas também apresentando as várias localizações apresentando as várias infraestruturas aeroportuárias e mostrando que existem mais valias em não desistir Portugal porque Lisboa está saturada e tentar apostar noutras localizações A única coisa que me apraz dar conta é que nós precisamos de um aeroporto novo para resolver as limitações do aeroporto de Lisboa porque se tivéssemos esta situação resolvida já há muitos anos provavelmente o turismo seria ainda maior seria ainda o melhor motor para a economia nacional Rita Marques acredita que as receitas turísticas cresçam 4 a 5% este ano face a 2019 dada a recuperação muito vigorosa do setor embora os balanços das empresas estejam altamente deteriorados ainda levem alguns anos a robustecer O turismo tem vindo como é conhecido por todos a recuperar de uma forma muito vigorosa face às métricas que conhecíamos designadamente em 2020 2021 foram de facto anos muito difíceis e portanto nesta altura estamos a recuperar e aproximamos-nos a passos largos das métricas de 2019 sendo certo que temos confiança que inclusivamente poderemos ultrapassar justamente as receitas turísticas observadas em 2019 nós quando apresentámos o plano reativo a turismo há um ano entendíamos que tínhamos todas as condições para no ano 2022 aproximarmos que isso a ultrapassarmos as receitas turísticas de 2019 nesta altura estando praticamente no final do ano entendemos justamente que temos todas as condições para ultrapassar 2019 nesta altura estimamos na ordem dos 4 a 5% acima de 2019 nós temos perfeita consciência que grande parte do sítio produtivo do setor de turismo se encontra numa situação fragilizada basta analisar justamente os seus balanços sabemos bem que estamos perante balanços altamente deteriorados fragilizados do corrente de uma inatividade plena no ano de 2020 e 2021 e portanto demoraremos seguramente alguns anos a garantir que estas empresas possam sair capitalizadas robustecidas ainda assim é preciso dar nota que este ano tem sido muito positivo para as nossas empresas e tem sido útil também para reforçar a tesouraria que estava muito deteriorada também fruto da pandemia que vivemos durante os anos de pandemia houve uma estabilização no que toca à criação de novos negócios e agora estamos perante uma aceleração confirmando justamente também a nossa dinâmica de 2019 ou seja estamos praticamente no mesmo registro de 2019 com muitas empresas novas a serem criadas muito poucas a morrerem e portanto estamos também confiantes com estes sinais que nos são de alguma forma clarificados estão nos dados através desta monitorização pelo turismo de Portugal também o encenador português Tiago Rodrigues diretor do festival de Avignon garantiu que a língua portuguesa vai ser uma das línguas convidadas para o evento francês eu julgo que a língua portuguesa com qualquer diretor ou diretor independentemente da sua nacionalidade teria que estar urgentemente como língua convidada no festival de Avignon tendo um diretor português obviamente não poderia ser a primeira mas também não posso ser provinciano ao ponto de agora omitir a possibilidade ao público mundial que vai à Avignon de contactar com a tremenda riqueza da língua portuguesa não há ainda ano mas haverá língua com certeza Tiago Rodrigues considerou que o espetáculo Catarina e a Beleza de Matar Fascistas tem uma dimensão profética e da qual não se pode alhear perante as eleições em Itália Uma das coisas que me inspira muito é a possibilidade de aprender a colocar a questão da melhor maneira porque sei que não tenho a resposta mas como colocar a questão da melhor maneira em palco e Catarina e a Beleza de Matar Fascistas com esse título provocatório é sobretudo uma peça sobre a dúvida sobre a dúvida do lugar da violência no discurso político e na ação política mas sobretudo sobre a dúvida em relação ao modo que a democracia pode encontrar para se defender o famoso paradoxo da tolerância podemos ser tolerantes em relação aos intolerantes mas assim talvez condenando a democracia ou temos obrigatoriamente que ser intolerantes em relação aos intolerantes mas correndo o risco de não ser democráticos O encenador português apelou a uma mudança de visão política de investimento na criação artística alertou que a prazo o setor cultural vai ser asfixiado totalmente olhemos para a nossa realidade a nossa realidade é de artistas de uma tremenda diversidade e qualidade que não têm condições para trabalhar dignamente não têm condições o poder de compra e a economia portuguesa são uma coisa e a capacidade de criar espetáculos etc neste contexto é absolutamente impossível de gerir a prazo vai ser a asfixia total tem sido uma asfixia lenta mas ela vai acontecer se não houver uma mudança fundamental podemos ancorar-nos em várias coisas foram as informações dadas nesta edição até a próxima tchau